Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu já vos tinha prometido lá no Instagram e que é um tema que eu amo, 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 só que é muito difícil de colocar em prática em certas situações, que é o poder da autorresponsabilidade. Sabem aquela típica coisa de que nós colocamos a culpa no governo, colocamos a culpa no mundo, colocamos a culpa na sociedade, colocamos a culpa no nosso chefe, colocamos a culpa nas circunstâncias e porque o tempo não está bom e porque as palavras não estão boas, mas não nos responsabilizamos por aquilo que acontece na nossa vida, por aquilo que nos acontece. E aqui atenção, que a autorresponsabilidade não tem nada a ver com culpa, ok? Eu não tenho culpa de tudo aquilo que me acontece, porque efetivamente há coisas que estão fora do meu controle e que eu não posso controlar, salvo a expressão. Mas eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo que eu vou fazer com aquilo que me acontece. Porque ainda que eu não tenha controle sobre o governo, sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre o tempo, sobre a guerra, sobre as fases de vida que nós estamos a viver, como o mundo está a passar, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu faço com aquilo que está a acontecer à minha volta. Então, esta questão de nós colocarmos sempre a responsabilidade no outro, ou até nem é sempre, mas a maior parte das vezes, sobre a forma como é que a minha vida está, sobre os resultados que eu estou a ter, é sim algo que tira totalmente o poder daquilo que eu quero fazer com a minha vida. Já imaginaste se 90% das coisas que acontecem contigo, ou que vai acontecer no teu futuro, estivesse nas mãos dos outros? Então que poder é que nós temos de construir a nossa própria realidade? Que poder é que nós temos de construir o nosso próprio futuro? Então aqui a questão da autorresponsabilidade vem com aquilo que está a acontecer neste momento no teu presente, e às vezes também é preciso olhar para o teu passado, sabes? Porque nós muitas vezes culpamos o nosso passado sobre a situação que nós estamos a viver agora. E a verdade é que sim, o nosso passado tem responsabilidade sobre a nossa história, as experiências que nós passamos, a relação com os nossos pais, a relação com quem quer que seja que cuidou de nós, também tem responsabilidade na nossa história. Mas se eu hoje estiver sempre a culpar, não, eu estou nesta situação por causa daquilo que aconteceu, eu estou neste estado por causa daquilo que eu passei, que poder é que eu tenho então sobre construir o meu futuro? Então hoje eu quero te alertar por esta questão de que a autorresponsabilidade tem um poder enorme. E a autorresponsabilidade não passa nada mais nada menos por eu tomar as rédeas da minha vida, sabem? Que por muito que as coisas à minha volta até possam estar assim a desabar, acontecer de uma forma super negativa, quem tem as rédeas da minha vida sou eu. Claro que há sempre coisas que eu não posso controlar, vamos salvar e guardar. Aqui os ansiosos gostam muito, as pessoas têm assim, muita ansiedade, gostam muito aqui de ter as coisas sobre o controle. Nós não vamos ter controle sobre tudo. Atenção, a autorresponsabilidade também não é que tu ficares não. Então eu tenho controle sobre tudo, eu é que vou controlar tudo aquilo que acontece na minha vida. Também não é isso. Mas é que tu teres uma postura, é que tu teres uma... Como é que eu hei de dizer? É uma postura perante a vida de uma forma bem assertiva, sabes? De que não, isto está a acontecer, o que é que eu posso fazer diante disto que está a acontecer? Ok, eu estou nesta situação, o que é que eu posso fazer para sair desta situação? Ou então isto está a acontecer, eu não posso fazer nada para isto acontecer, vou colocar o foco noutra coisa que eu realmente tenho controle. A autorresponsabilidade é muito esta assertividade. É que tu não ficares a culpar, tu não ficares a reclamar as coisas que estão à tua volta pelos resultados que tu estás a ter, mas é tu assumires, de peito aberto não. Quem constrói a minha vida sou eu. Ainda que eu esteja nesta situação e que eu não tenho a culpa de estar nesta situação, que a responsabilidade até pode não ser minha de eu ter ficado nesta situação, mas sou eu que tenho a responsabilidade de assumir agora as redeis da minha vida e fazer aquilo que eu quero fazer, sem estar a colocar a culpa no externo ou a responsabilidade no externo. E o que eu mais amo nesta questão da autorresponsabilidade é que isso traz-me um poder, sabem? Eu ficaria assustada neste momento se a minha vida simplesmente dependesse das outras pessoas. Se me tirassem este poder que eu tenho da responsabilidade sobre a minha vida e a minha vida simplesmente dependesse dos meus familiares, simplesmente dependesse dos meus amigos, simplesmente dependesse do meu trabalho, simplesmente dependesse dos meus clientes, simplesmente dependesse do Instagram, né? Começou quando eu trabalho com as redes sociais, ficamos ali a depender de como é que as redes sociais nos apoiam, como é que as redes sociais se comportam. Mas se a minha vida dependesse de todos estes fatores externos, eu iria ficar muito assustada. Porque isso iria significar que eu ter objetivos seria para quê? Eu ter as coisas definidas que eu quero fazer iria servir para quê? Se nada depende de mim. Então, este poder da autorresponsabilidade, ao mesmo tempo que nos dá uma responsabilidade sobre a nossa vida, porque aí eu tenho que assumir as caras e dar as caras sobre aquilo que está a acontecer e sobre os resultados que eu tenho, ao mesmo tempo, traz assim uma capa de super-herói e de super-heroína do género. Eu posso construir a vida que eu quero? Porque a responsabilidade e o poder estar nas minhas mãos? Então não vejas isto simplesmente como assumir a responsabilidade das coisas más que acontecem, porque não é só das coisas boas, mas também das coisas más que acontecem, mas ao mesmo tempo assumir o poder de fazer aquilo que tu queres fazer para construir a vida que tu queres viver. E a primeira coisa que tu podes começar desde já a fazer para assumir esta autorresponsabilidade pela tua vida é tomares tu as tuas próprias escolhas e definires tu os teus próprios passos. Porque uma coisa que eu vejo em pessoas que têm este pouco poder da autorresponsabilidade sobre a própria vida é que as escolhas são sempre feitas por outras pessoas. Acontece uma situação na tua vida e tu, opa, deixa-me lá e pedir a opinião desta pessoa para ver o que é que ela acha. Deixa-me lá e pedir a opinião deste familiar, deste amigo. Deixa-me lá ver quais são as tendências aqui da sociedade para eu decidir o que é que eu vou fazer e vou com a manada. Não. Então o que é que faz sentido para mim? O que é que realmente está de acordo com os meus valores? Qual é que é realmente a escolha que eu quero fazer nesta situação? Ainda que seja uma escolha contrária à opinião de alguém, seja uma escolha contrária àquilo que todo mundo está a fazer, mas o que é que faz sentido para mim? Porque às vezes há coisas que nós fazemos na nossa vida e com isto não estou a dizer que tu não devas pedir a opinião das pessoas que são importantes para ti. Considera, mas que nunca esteja contra algo que tu realmente queres fazer e que faz sentido para ti de acordo com os teus valores e de acordo com as teus prioridades. Porque às vezes há decisões que nós tomamos na nossa vida que parecem loucas aos olhos dos outros. Mas se eu tenho o poder da autorresponsabilidade nas minhas mãos, eu sei que aquilo faz sentido para mim, eu sei que aquilo faz sentido para os meus valores, eu sei que aquilo faz sentido para o futuro que eu quero construir. Então quando nós começamos a assumir este poder da autorresponsabilidade, a primeira coisa que eu digo é faz as tuas próprias escolhas. Podes até ouvir a opinião dos outros, mas que seja sempre a tua resposta, a última resposta. E outra coisa que tu também deves começar a colocar em prática é parar de reclamar e cada vez que aparecer um problema na tua vida em vez de tu reclamar que as coisas estão mal e tudo mais, pergunta-te o que é que eu posso fazer diante desta situação? Qual é que é a solução que pode haver aqui, mesmo nesta situação que parece assim algo, meu Deus, como é que eu vou resolver isto? Pergunta-te sempre, o que é que eu posso fazer diante disto? O que é que eu posso fazer? Mais uma vez, assumir o poder da autorresponsabilidade. Não, o que é que a outra pessoa pode fazer? O que é que a outra pessoa podia ter feito? O que é que eu posso fazer diante desta situação? Quando tu paras aqui com esta constante reclamação de que a vida está difícil, de que as coisas deviam estar de uma forma diferente e assumes realmente o que é que eu posso fazer de diferente nesta situação, o que é que eu posso fazer de solução para esta situação tu aí também começas a assumir o poder da autorresponsabilidade. E às vezes este segredo de nós conseguimos encontrar respostas onde parecem não haver soluções, está muito nas perguntas que nós nos fazemos. Imagina, quando aparece um problema à tua frente e tu perguntas, porquê que isto aconteceu comigo? Tu vais encontrar mil e uma respostas, porquê que aquilo aconteceu contigo? E que provavelmente não são respostas que te vão fazer entrar em ação e te vão fazer levar a uma mudança. Mas se tu te perguntar o que é que eu posso fazer diante disto que aconteceu comigo, tu também vais encontrar respostas daquilo que tu podes fazer e das soluções que tu vais encontrar. Então aqui, além da primeira sugestão que eu já te dei e tu começares a fazer as suas próprias escolhas, é começar a encontrar soluções às vezes onde parecem não existir, mas fazendo-te a pergunta certa que é, que solução é que eu posso encontrar aqui? Como é que eu posso resolver este problema? O que é que eu posso fazer diante desta situação? Assumindo sempre esta postura muito assertiva diante daquilo que tu queres construir. Outra coisa também que é importante que tu tenhas e tu sabes que eu sou super defensora disto, que é tu teres metas para ti. Isto eu já vi acontecer com pessoas até mesmo em casais, que às vezes são um casal, têm metas ali em casal, mas parece que se esquecem que eles também são pessoas separadas e que cada pessoa também deve ter as suas próprias metas a realizar. Ou então mesmo assim em ambientes familiares do género, quais são as suas metas? Ah não, as nossas metas? Não, não, não. Não é as nossas, é quais são as tuas. Quando tu tens metas para ti e quanto mais tu tens clareza sobre os objetivos pessoais que tu tens, tu mais também estás a assumir boa autorresponsabilidade pela tua vida e por aquilo que tu queres construir. Às vezes tu colocas simplesmente a responsabilidade nos outros e naquilo que está à tua volta, porque nem tu sequer sabes o que tu queres para ti. Então também ter metas assim bem fixadas, bem palpáveis para ti, para a tua vida, para aquilo que tu queres alcançar, para aquilo que tu queres fazer, também vai te ajudar a assumir esta postura mais assertiva diante da vida que tu queres construir. E outra coisa também que muda muito aqui a nossa mentalidade relativamente a esta questão da autorresponsabilidade, é tu olhares para tudo aquilo que surge, para tudo aquilo que acontece, não como algo que aconteceu a mim, mas algo que aconteceu para mim. Isto aqui ouve-se muito falar no mundo do desenvolvimento pessoal e do coaching, que é não olhes para as coisas simplesmente como coisas que acontecem, mas olha para as coisas como algo que veio para te ensinar e algo que te veio para te fazer progredir em algum sentido. Então eu não sei qual é a situação que tu estás a passar agora, não sei quais são os resultados que tens tido na tua vida, não sei qual é que é a fase até, se calhar sem sentido o que tu estás a passar neste momento, mas para de colocar simplesmente a responsabilidade nos outros, ainda que os outros até possam ter responsabilidade, mas isso não te vai levar a lado nenhum, e comece a assumir esta postura mais assertiva diante da vida, que é o que é que eu posso fazer diante desta situação, perceber que esta situação não te aconteceu simplesmente a ti, mas aconteceu para ti, com algum motivo, com algum propósito assume também isso para ti, tenha as tuas metas bem fixadas, as tuas metas bem palpáveis para te ajudar a construir o futuro que tu queres para ti, e também faz as tuas próprias escolhas, ainda que tu ouças a opinião de outras pessoas à tua volta, que a última palavra, que a última escolha seja sempre a tua, e que a partir de agora tu consigas assumir esta postura mais assertiva. Eu não sei qual foi o passado que tu tiveste até agora, eu não sei quais foram as experiências que tu passaste até agora, muita coisa pode ter acontecido que te trouxe até este momento, mas que daqui em diante sejas tu a assumir a autorresponsabilidade pelo futuro que tu queres construir. E aí